Bom dia a todos, a todas. Agradeço seu convite, do presidente Ciro Miranda, do Álvaro Dias, senador, que é a presença do Inácio Arruda, senador que também vem acompanhando, todos aqui presentes, os meus colegas de mesa, acho que foi uma mesa, espero que aqui com a minha fala final a gente consiga ter uma mesa bem feliz, porque acho que as falas são muito complementares e espero complementar mais ainda a fala aqui dos meus colegas, Carlos Eduardo, o ex-presidente da Undime, a Vivian da Undime, enfim, todos aqui presentes, o Júlio, enfim, acho que basicamente foi uma feliz coincidência, acho que a gente tem aqui muito a se complementar, acho que não é à toa que foram esses os convidados para essa primeira mesa nessa comissão, porque acho que justamente a gente tem que melhorar a redação que veio da Câmara. Na Câmara o texto já ficou muito melhor do que aquele que foi enviado pelo MEC, certamente, mas acho que a gente ainda tem que ter algumas coragens a mais aqui no Senado. Então, espero cumprir o meu propósito nesse sentido. Deixa eu pegar aqui. Eu vou falar basicamente de quatro metas aqui. A meta do financiamento, que aí acho que tem essa complementação em relação às outras falas. A meta 7, especificamente sobre matemática. A meta 5, que é a meta da alfabetização. E na meta 2, a questão do esporte. Então, basicamente, os meus objetivos são esses aqui hoje. Meta de financiamento. Então, acho que aqui, complementando muito a fala do Marcelino, acho que o Serguei também falou isso bastante. Eu acho que a gente tem que acabar de uma vez por todas com um falso dilema. É gestão ou financiamento. Não existe esse dilema. São as duas coisas. Dinheiro sem gestão vira lama, como sempre diz o senador Cristóvão. Gestão sem dinheiro não dá resultado. Então, acho que a gente tem que acabar com esse dilema. Acho que as pessoas tendem a sempre polarizar nesse sentido. Acho que não existe polos antagônicos. Acho que a gente tem que realmente colocar aqui. E nesse sentido, concordo com o Serguei, o plano é omisso em relação à gestão. Então, se a gente luta tanto por financiamento, eu acho que é simbólico a gente também colocar ali o elemento da gestão para justamente não criar essa polarização. O que a gente está querendo são as duas coisas. É financiamento e a gestão também. E aí, fiquei muito feliz com o último slide do Marcelino, porque ele fala também disso, de controle social, etc. Então, o que a gente precisa é mais transparência. Concordo 100% com o Marcelino. Acho que a gente tem que dar mais transparência ainda para os resultados educacionais. A gestão, e aí em todas as suas dimensões, gestão democrática, gestão de rede, gestão de sala de aula. Isso tudo faz muita diferença na hora de explicar os resultados. Quando a gente começa a ver a relação entre desempenho e investimento por aluno descontado socioeconômico, a gente ainda tem uma diferença muito grande entre os desempenhos de redes aqui no Brasil. Lógico que a gente tem que chegar num patamar, que é o patamar da decência. O Marcelino falou isso. A gente não pode entregar para as crianças uma escola que é indecente, uma escola que não tem o mínimo de equipamento e de decência para que os professores e aquelas crianças estudem. Agora, existe sim algo, eu estava falando aqui, Cristóvão, senador, a questão da gestão, porque a gente tem um falso dilema. Esse falso dilema, de certa forma, está presente no texto atual do Plano Nacional de Educação, que é o de investimento ou gestão. Então, a questão da governança da educação, como a gente falou aqui de novo, essas distorções que existem ainda entre União, Estados e Municípios, a falta de um sistema nacional de educação, etc. O monitoramento, e o monitoramento mais presente na população, quando a gente vê essas manifestações todas, a população ainda tem dificuldade em saber exatamente o que ela quer da educação. O controle social, um controle social mais forte também em relação aos resultados da educação e o combate à corrupção. A gente precisa disso tudo para justamente fazer com que cada centavo valha para que todas as crianças estejam na escola aprendendo. Basicamente, é isso que a gente quer. O Plano Nacional de Educação, na parte que trata da educação básica, ele fala isso, o grande resumo é isso, é toda criança na escola aprendendo. Para ter isso, não é tão fácil, então cada centavo tem que contar. Então, não é tão simples, acho que a gente tem que avançar nessa discussão e por isso que eu acho que é tão complementar às outras falas. E, de novo, acho que aconteceu aqui um gancho bom do Marcelino, além de gastar bem, a gente tem que gastar diferente. A gente tem que ter uma distribuição mais justa dos recursos. E aí, de diversas formas, adotando alguns critérios. Primeiro, em relação à necessidade. Se a gente já sabe, há quanto tempo a gente já sabe, né, Marcelino, que o nível socioeconômico, se a família for pobre, o município for pobre, puxa para baixo os resultados educacionais. Se a gente já sabe disso, então ela precisa de mais. Porque, justamente, como ele também falou, é essa população que mais precisa de educação de qualidade, muito mais do que os nossos filhos. Então, se eles precisam de mais educação de qualidade, eles têm mais dificuldade de avançar, eles têm que receber mais. Então, a gente tem que ter uma forma de distribuição dos recursos que seja mais justa também. O nível socioeconômico, eu já citei, e o compromisso de gestão e o compromisso técnico. Então, a gente estava falando antes, na antessala aqui da comissão, que não é apenas a União dar mais. Ela tem que dar mais de uma forma estratégica e também com suplementação técnica. Então, eu acho que esses critérios que forçam uma distribuição mais justa dos recursos também precisam ser mais debatidos no Brasil. E aí fica como sugestão do Todos pela Educação, a gente completar a meta 20 com a noção, com o conceito de gestão. Então, além do início da meta, a gente ter esse imperativo, que eu acho que é o imperativo ético dessa comissão, da gente poder, no Plano Nacional de Educação, dizer que não é gastar de qualquer jeito, que, logicamente, não é a intenção, mas a gente poder explicitar isso no texto. Olá, tudo bom, senador? Que é com gestão e distribuição adequada dos recursos, de forma a combater a ineficiência e a desigualdade educacional no país. É preciso que uma maior quantidade de recursos seja destinada aos municípios, estados de maior vulnerabilidade social e piores níveis de desempenho. Acho que a gente tem que ter a coragem de enfrentar isso no Brasil, porque a desigualdade educacional tem sido muito alta. E o pior, tem aumentado. Eu acho que se a gente não tiver a coragem de melhorar nesse campo, a gente vai aí, como bem disse o Serguei, a gente vai ter os efeitos, os outros efeitos na nossa sociedade, efeitos sociais, de violência, econômicos, etc. Então, fica aqui a sugestão da gente também incluir a noção de gestão na meta 20, para a gente justamente romper com essa ideia de que existe uma dicotomia ou que existe esse falso dilema. Acho que não é um falso dilema. Agora, na meta 7, que é a meta, basicamente, a meta do IDEB, a meta da aprendizagem, que tem a tabela de metas de IDEB. Aqui, o que a gente sente falta é de uma estratégia específica para a gente combater, talvez, o resultado mais crítico da qualidade do ensino hoje no Brasil. A gente ainda não tem avaliação de ciências, não dá para a gente falar, o próprio plano fala da criação de uma avaliação de ciências, mas hoje o que a gente sabe como o fator mais crítico da aprendizagem dos alunos brasileiros é a matemática. E aí, enfim, nem precisa dizer o quanto que isso tem de impacto na vida de cada um desses alunos e na vida do próprio país. O que a gente tem é um resultado que é basicamente decrescente ao longo da trajetória escolar desses nossos alunos. Então, no final do terceiro ano do ensino fundamental, 33% dos alunos aprenderam o adequado em matemática. No final do quinto ano, 36%, no final do nono ano, 17%, e no final do terceiro ano, 10%. Isso aqui em matemática. O PISA mostra alguma coisa parecida também, a gente tem um desempenho muito pior do que os demais países, então a gente tem que enfrentar isso com, no mínimo, uma estratégia específica para a área da matemática. Aqui a gente tem o desempenho, no final do terceiro ano do ensino fundamental, isso aqui é a prova ABC, que a gente fez uma prova para os alunos do final do terceiro e no final do segundo ano também, do ensino fundamental. O que a gente tem é 33% apenas das crianças. Aqui, terceiro ano, a gente tem basicamente crianças de 8 e 9 anos. A gente tem apenas 33 delas com aprendizado adequado em matemática, o que faz com que todas as demais não tenham o seu direito à aprendizagem efetivado, porque essa criança que ficou de fora, logo na largada do ensino fundamental, ela muito dificilmente vai conseguir aprender nos anos seguintes. Então, fica aqui, assim, é imprescindível que a gente consiga aumentar esse número o mais rápido possível, porque sem melhorar na largada, vai ser muito mais difícil a gente melhorar mais para frente. E a desigualdade, acho que aí combina muito com as falas anteriores, a gente tem uma desigualdade imensa no Brasil, aqui pegando só rede pública, a gente tem o melhor resultado Santa Catarina, com 46%, e o pior Alagoas e Amazonas. Então, são 38 pontos percentuais que separam crianças de 8 e 9 anos no Brasil na matemática. Então, a gente vê também que o resultado médio é muito ruim, mas a diferença é enorme, e aí tem financiamento, tem gestão, mas também tem estratégias pedagógicas, estratégias específicas para a gente combater essa baixa aprendizagem matemática no Brasil. Nos anos iniciais do ensino fundamental, o que a gente tem é uma situação melhor, acho que é o melhor resultado que a gente tem em todas as etapas, é nos anos iniciais. A matemática é a curva azul, a gente está muito próximo da meta, então, a linha mais forte, ela está acompanhando a linha da meta, então, a gente tem conseguido avançar numa boa velocidade no quinto ano, a gente tem que manter isso. Mas isso não é o que a gente vê acontecendo nas outras etapas, no ensino fundamental 2 e no ensino médio, que são duas etapas que estão em crise, e na matemática essa crise é maior ainda. Então, o que a gente tem é 17% no Brasil, mas vejam a desigualdade que a gente tem entre as regiões. Aqui a gente tem o melhor resultado da Minas Gerais com 27% e, de novo, a Malagosa e Maranhão com 8%. Então, é muito distante, é muito desigual o que a gente tem na matemática e, na média em si, o resultado é muito baixo, aqui nos anos finais do ensino fundamental, no final do nono ano. Então, a gente vê aqui a curva, como a gente já está aqui, a curva azul, a gente já está distante da meta. A meta está subindo e a gente está numa tendência quase de estagnação aqui no nono ano. E aqui eu vou passar alguns mapas que mostram como que essa realidade está no Brasil de forma mais geográfica. Então, esses aqui são os resultados de 2005. Quanto mais laranja, piora o resultado. Quanto mais azul, melhora o resultado. Então, esse aqui é o mapa de 2005, no nono ano matemática, 2007, 2009, 2011. Então, vocês vejam que a gente melhorou. De 2007 para 2009, a gente teve uma melhora maior. Em 2011, um pouquinho também, mas ainda muito distante. Olha como o Brasil é muito mais laranja do que é o azul. Então, por isso que a gente defende que tem, assim, uma estratégia específica pensando na matemática no nosso Plano Nacional de Educação. Então, no ensino médio, a gente tem essa situação de 10%, com alta desigualdade, só que a desigualdade em pontos percentuais é menor, porque o resultado médio é muito baixo. Mas a gente chega a ter, na região norte, 4,5%, 4,6% apenas. Dois jovens que concluem o ensino médio com o aprendizado adequado em matemática, o que é muito baixo. Sendo que o melhor resultado é Rio de Janeiro e o menor é o Acre, com 3%. Então, aqui no ensino médio, a gente tem o contrário. A gente tem uma curva que está caindo no ensino da matemática. A gente tinha 97%, 18% dos alunos. Depois teve uma queda bem grande aqui. E, desde então, a gente tem oscilado, desde aqui, 11, 12, 10. Agora, estamos com 10 de novo. O que é algo bastante preocupante, porque pela projeção da meta, a gente tinha que estar muito melhor. A gente tinha que estar em 20, estamos em 10. Então, aqui fica a sugestão de ter uma meta específica para a matemática, para que, pelo menos, a gente sinalize que essa é uma disciplina que está tendo muito mais dificuldade em avançar do que as demais. Acho que é importante, naquilo que o senador Ciro comentou, de melhorar o texto da Câmara. Acho que faz falta uma estratégia específica para a matemática. Bom, agora, a meta da alfabetização, a meta 6. A meta 6, o último texto, está assim, alfabetizar todas as crianças, no máximo, até 8 anos de idade, nos primeiros 5 anos de vigência do plano, no máximo, até os 7, do 6 ao 9, e terminar o plano em 10 anos com todas as crianças, até os 6 anos de idade. E aqui, eu também queria pegar algumas falas dos meus colegas, que é o seguinte, acho que o Sergui também falou isso. O plano tem que ser estimulante, ele tem que puxar, ele tem que ter metas ambiciosas, mas tem que ter metas possíveis. Por quê? É muito fácil a gente acabar distorcendo o indicador para poder cumprir a meta, que é um viés que não é tão raro de acontecer. E aí, o problema dessa meta, que é uma meta extremamente ambiciosa. A gente está falando de todas as crianças daqui a 10 anos, com 6 anos, saberem ler e escrever. É a gente baixar a nossa régua do que é estar alfabetizado. Isso é um perigo imenso. E aí, o movimento fez... Hoje, a meta é com 8 anos, alfabetizado. Então, mas a meta 5 agora está aqui. Você derrubou a meta. Exatamente. A gente tem que ter uma meta que seja suficientemente ambiciosa, mas possível. Senão, de novo, a gente, daqui a 10 anos, vai ter um plano que foi cumprido 20%, 15%. E isso empobrece a nossa democracia, isso aqui empobrece os nossos debates. O que a gente quer é um plano que seja ambicioso o mais possível. Então, e aí, aqui no campo da alfabetização, eu queria mostrar para vocês os resultados da prova ABC, que é uma avaliação que agora é a base da ANA, que é a Avaliação Nacional da Alfabetização, que o MEC, o INEP, adotou, que vai começar a fazer... Ela vai passar a ser implementada agora no final desse ano. Mas que mostrou como que está realmente a alfabetização das nossas crianças por um critério de plenamente alfabetizadas. E não apenas saber escrever o seu nome. Então, o que a gente tem aqui na prova ABC? Primeiro, o conceito da alfabetização. Não é aprender a ler, é ler para aprender. O que a gente quer no final do terceiro ano de ensino fundamental? Que todas as crianças têm um nível de leitura escrita suficiente para que elas continuem aprendendo no quarto, no quinto, no nono, no terceiro ano, no ensino médio. Não é qualquer alfabetização. Então, é importante a gente ter isso, porque senão a gente vai baixar essa régua para poder cumprir o plano. E a gente não pode baixar a régua da alfabetização. A alfabetização é o início de qualquer processo de aprendizagem. Uma criança que não está plenamente alfabetizada, que não lê para aprender, ela não vai conseguir aprender nos anos seguintes, a gente não vai atingir as outras metas. Então, acho que é muito importante a gente colocar isso, senão a gente também cria uma ilusão. E fica muito bonito a gente colocar uma meta superambiciosa, mas que é uma meta que não é factível, como eu vou mostrar aqui para vocês. Se a gente colocar como régua o ler para aprender, o plenamente alfabetizado, não qualquer alfabetização. Então, aqui pela prova ABC, a gente colocou a... A gente fez uma prova para segundo ano e terceiro ano do ensino fundamental. A gente testou os dois anos para justamente ver a diferença dos alunos no Brasil no final do segundo e no final do terceiro. E a gente pegou a escala do Saeb e puxou para baixo. E a gente povoou essa escala com mais habilidades para poder conseguir captar a aprendizagem dessas crianças no segundo e no terceiro ano do ensino fundamental. Então, a gente criou, com a parceria do próprio INEP, do Instituto Paulo Montenegro e da Sesc Grand Rio, a gente criou essas habilidades para baixo na escala do Saeb. Então, é uma prova na escala do Saeb. Então, aqui tem as habilidades, algumas das habilidades que foram colocadas. Não tem nada, como eu digo, não é construir um foguete, não tem nada muito sofisticado. A gente está colocando aqui uma criança plenamente alfabetizada, o que seria o ideal no final do terceiro ano para ela continuar aprendendo nos anos seguintes? É. É, o foguete. A prova é que lá no Ceará tem uns fogos caramuru. Então, aqui tem as habilidades. O que a gente tem de resultado no Brasil? Aqui, segundo ano. Segundo ano, a gente tem, basicamente, metade crianças de 7 e metade crianças de 8. 40 e 40, depois tem um pouquinho nas pontas também. Mas é, basicamente, crianças de 7 e 8 anos no segundo ano. A gente tem mais do que 175 pontos. Vou pegar a rede total. No Brasil, 26% com a proficiência em leitura consolidada. Então, a gente tem aqui um pouco mais do que um quarto apenas. Essa distância é imensa, até 100%. A meta está lá, está falando de 100%. E, de novo, com uma diferença enorme entre o Sudeste e o Nordeste. A gente tem 24 pontos percentuais separando o Sudeste do Nordeste na rede pública, no segundo ano. No terceiro ano, que a gente tem 40% 8 anos e 40% 9 anos e os outros 20% nas pontas, para baixo de 8 ou para cima de 9, a gente tem um resultado ainda distante dos 50%. Então, na rede total, a gente tem 44,5% das crianças do Brasil com a competência leitora. De novo, também, uma grande diferença entre as regiões. E na escrita, porque alfabetização é leitura escrita. A gente fez uma prova também, para todas as crianças fizeram uma redação, era uma redação simples, mas que mediu bem qual é o nível da escrita das nossas crianças no final do segundo e no final do terceiro ano do ensino fundamental. E aqui tem as competências que foram avaliadas, são competências, inclusive, adaptadas do próprio Enem, só que para o fundamental. E aí, a escala é de 0 a 100, 75 pontos é o considerado adequado para as crianças dessa etapa. Então, o que a gente tem? Em porcentagem de alunos, em cada nível, com essa proficiência de escrita consolidada. A gente tem 14% no Brasil, no final do segundo ano. Uma diferença enorme. E no final do terceiro, 30%. Então, vocês vejam, na leitura era 44, na escrita a gente tem 30%. No final do terceiro, que tem metade de 8 anos, metade de 9 anos. A meta coloca ali como 100% 8 anos em 10 anos. Olha como a gente está distante. Agora, isso aqui não é uma prova de saber se a criança sabe escrever o seu nome, ou faz uma continha de 2 mais 2, ou faz um bilhetinho para a mãe. Não é. É plenamente alfabetizado. Não é extremamente exigente, mas ela é plenamente alfabetizado, que é isso que a gente precisa. Eu acho que o grande perigo é a gente começar a baixar a barra, que é algo que pode acontecer caso o Senado mantenha aquela redação atual da meta 5. E aí, para finalizar a apresentação, a meta 2. Na meta 2, a gente tem diversas estratégias relativas ao ensino fundamental, mas falta uma estratégia. Essa comissão é uma comissão de educação, cultura e esporte. Falta uma estratégia específica em relação à prática esportiva. Pode até soar estranho, o Todos para a Educação está falando sobre isso, mas a gente concluiu recentemente uma pesquisa sobre atividades extraescolares que têm um impacto enorme na aprendizagem dos alunos. E algo que aparece como de alto impacto é a prática esportiva, é a prática de esportes. No PNE, o esporte aparece como equipamento, quadra esportiva, possibilidade de poder fazer esportes, mas não uma estratégia específica para a gente ter alunos que possam desenvolver habilidades importantes para a vida deles, para a vida escolar e para a vida deles. Primeiro, o esporte, a prática esportiva com intencionalidade pedagógica dentro da ideia de atividade esportiva escolar, ela desenvolve várias habilidades e ela tem consequências muito importantes para esses alunos. Primeiro, é o desenvolvimento de habilidades não cognitivas que têm um alto impacto com a aprendizagem desses alunos. Então, o fato do aluno desenvolver atenção, respeito à hierarquia, a regras, disciplina, concentração, então tem várias habilidades que são beneficiadas pela prática esportiva escolar. Depois, a gente tem uma possibilidade de enriquecimento da própria educação integral, que é a meta 6. Também falta ali algo que não seja apenas educação de tempo integral, mas que seja uma educação integral. E o esporte tem muito a ver com essa proposta de educação integral. Um outro benefício importantíssimo da prática esportiva na escola é a integração da família com a comunidade e a escola, e com essa própria escola. O fato de a gente ter essa atividade nucleando a escola como um espaço daquela comunidade, um espaço importante, a participação da família nessas atividades também tem um impacto imenso nas outras metas do próprio Plano Nacional de Educação. E a questão de todo o desenvolvimento da cultura esportiva, da própria saúde dos alunos, que, por sua vez, tem um impacto também enorme na aprendizagem dessas crianças, que é, acho que, o ponto mais fundamental hoje, que a gente tem que universalizar, que não é universalizar apenas o acesso, que ainda é, constitui ainda um grande desafio, mas é universalizar a aprendizagem. Então, eu ainda sinto falta de alguma estratégia específica para atividade esportiva, que não é coisa pequena, ela tem um impacto muito grande. Se a gente não sinaliza isso no Plano Nacional de Educação, acho que a gente perde uma oportunidade de dar também esse salto aqui. Então, com isso, eu encerro e agradeço a participação. Muito obrigada.